Belíssima vitória de Leclerc no grande prêmio da Itália, que teve a McLaren como a equipe mais rápida, a Mercedes vindo muito bem também. Vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais de todas as equipes e pilotos, 100% algodão não encolhem, você tem lá na Paddock BR, cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis, e tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming, os melhores lançamentos, jogos, novo Star Wars, jogo do macaco, muita coisa para vocês, entrem lá, os links estão na descrição. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus, putt dia de Fórmula 1, com ótima exibição de Charles Leclerc para levar a Ferrari ao topo, os tifôs em festa, em polvorosa, Leclerc tendo uma exibição muito segura, muito boa, e tivemos também cola pinto andando muito bem. Pois é, esse é o vídeo em que falamos sobre alguns dados interessantes da corrida, e eu quero começar aqui com vocês, vendo esses dados da Pirelli, que são bem legais, né? Com os pneus duros, Daniel Ricciardo foi quem mais deu voltas, 42 voltas de pneus duros no Stint, e a volta mais rápida de pneus duros foi de Lando Norris, na última volta do Grande Prêmio basicamente, com o tempo de 1.21.432, o pneu estava já com 21 voltas naquela altura. Com os pneus médios, Ocon foi quem mais andou no Stint, 21 voltas, e o Verstappen foi quem fez a volta mais rápida de médios, 1.21.745, na volta 43 o pneu estava na sua segunda volta. Já com pneus macios, o único que usou basicamente foi o Stroll, deu duas voltas com esses pneus, fez o tempo de 1.22.232, na volta 52, na penúltima volta da corrida, o pneu estava com duas voltas apenas. Então esses são dados curiosos sobre pneus, você vê que ninguém quis ir para o Macio, não foi uma opção viável o Macio para essa corrida, uma corrida que dava para fazer uma parada, tanto é que a Ferrari fez, e os pneus duros também foram bastante utilizados. Nesse próximo gráfico também da Pirelli, você consegue compreender como foi a estratégia de cada um. Repare que quem está com aquele listradinho no seu Stint é porque o pneu era usado, então você tem pilotos ali como Alonso, como Bottas, como Joe, que ficaram a corrida inteira com pneus usados. Eles não tinham pneus novos para utilizar, o que é bem ruim, o cara vai perdendo muita performance, mesmo que seja aquele pneu que já tem uma volta e tal, ainda assim não é muito legal. Repare que do primeiro Stint de pneus médios, Sainz foi quem deu mais voltas, foram 19 voltas, foi quem prolongou mais esse Stint de pneus médios, ficando dentro da janela prevista pela Pirelli, coisa que não mostrou na transmissão, só que os pilotos começaram a parar bem antes, o pessoal com 11 voltas, 12, 13 voltas parando nos boxes, o Sainz manteve a previsão inicial, só que a performance, claro, não foi a melhor. Se você pegar os pneus duros, Sérgio Pérez foi quem estendeu mais esse Stint, esse primeiro Stint, dando 23 voltas com os pneus duros. Só que o que chama a atenção mesmo aqui, é o Stint do Leclerc, porque você vê que ele dá 15 voltas com o seu pneu médio e depois ele vai até o final de pneus duros. Fez uma exibição realmente de gala, não cometeu erros, foi muito seguro, constante, manteve um ritmo bem legal e a gordurinha que ele abriu ao longo da corrida acabou sendo suficiente para ficar ali 2, 3 segundos à frente do piastre, então deu super certo a exibição do Leclerc, aquele tipo de exibição que a gente espera de um piloto do nível dele, que eu critico de vez em quando aqui, mas quando faz um bom trabalho temos que elogiar, muito bom o trabalho de Charles Leclerc. Outra curiosidade, você vê ali que foram feitos um total de 30 pitstops ao longo da corrida, sendo a maioria das equipes e dos pilotos fazendo 2 pitstops cada. Outro dado bem legal, agora já saindo da Pirelli e indo lá para o Fórmula de Air Analysis, que você pode seguir nas redes sociais, bem legal, eles colocam dados bem interessantes, Nico Hülkenberg foi quem atingiu a maior velocidade em Monza, o templo da velocidade, 363 km por hora, mesmo num carro que é grandão, parrudão, pesadão, ainda assim atingindo essa velocidade absurda, imagina se fosse um carro mais leve, poderia chegar a 370, 380, dependendo. O Bottas, se eu não me engano, chegou a 370 no GP do México, acho que foi do México, há alguns anos. Então ele foi quem alcançou a maior velocidade e o Verstappen é quem tem ali a menor velocidade, ficando com 345. Só que você tem também aqui a média das 15 voltas mais rápidas, no caso a velocidade máxima mais alta dessa galera. E lá na direita tem a média. Quem ficou com a maior média de todas foi o Lance Stroll, provavelmente ficou bastante tempo no DRS e conseguiu manter então essa média bem alta de 352 km por hora nas voltas em que estava mais rápido. O Verstappen, por exemplo, está com 337, sendo ali o pior do gráfico, justamente por não ter usado tanto esse DRS e está com uma asa que é bem curiosa. A asa da Red Bull, ela estava diferente das demais, você via claramente, porém ela não gerava nem muito arrasto, mas também nem pouco arrasto. Era uma asa que deixou a Red Bull num limbo em que o carro ficava lento de reta, numa pista que você precisa ser rápido de reta e também não ganhava tanto assim no segundo setor que exige um pouquinho mais de downforce. Então a Red Bull fez uma escolha curiosa e não deu certo. Essa é a verdade, não deu certo. Partindo agora para o principal dado de todos que é o ritmo de corrida e aqui eu quero que você preste atenção. Franco Colapinto fez uma corrida muito boa de estreia, ficou com um ritmo de corrida melhor que o Joe Conn, Bottas, Joe. O Bottas e o Joe a gente sabe que não é muito difícil, né? Mas ficou ensanduichado entre as Alpines no ritmo de corrida, só que esse ritmo ainda é muito próximo, por exemplo, do Albon. Então ele teve um ritmo bem legal para um piloto estreante que pegou o carro ali de supetão e que também precisa ainda amadurecer na Fórmula 1. Então excelente resultado para ele, vamos ver se consegue manter isso para os próximos grandes prêmios, mas a primeira impressão foi muito boa do Franco Colapinto que em alguns momentos fez algumas boas ultrapassagens, teve um momento que o Colapinto estava cheirando a bunda do Gasly ali para fazer uma ultrapassagem bonita, foi legal. Então boa estreia para o jovem argentino. Agora indo lá para a outra ponta do gráfico, para o pessoal lá da frente, repare que as duas McLarens tiveram o melhor ritmo. Piastri foi o mais rápido da corrida em ritmo puro, assim como Norris foi o segundo mais rápido. Lewis Hamilton aparece em terceiro que para mim é a maior surpresa aqui do gráfico. Por quê? Hamilton não conseguiu a posição final que ele gostaria, nem no pódio ele foi. Porque se você está falando de caras que estão ali no pódio, você fala beleza, um detalhe, outro que definiu a corrida. Mas o Hamilton teve um ritmo muito forte, foi o terceiro mais rápido da pista no quadro geral e existe um asterisco aqui por causa da estratégia da Ferrari, mas ainda assim um ritmo muito forte e não conseguiu reverter isso num resultado mais expressivo para a Mercedes. Depois é que vai vir o Charles Leclerc. E repare como o Leclerc teve uma variação muito pequena ao longo do grande prêmio, o que reforça que foi uma exibição muito boa, muito segura, muito sólida do Leclerc no grande prêmio da Itália. Foi o piloto que teve a menor variação de desempenho de todos. Depois tem George Russell e então aparece a primeira Red Bull do Verstappen com uma variação menor que a do Russell, porém um ritmo geral que não foi tão bom assim, ensanduichando o Carlos Sainz, né? O Verstappen e o Pérez ensanduichando o Carlos Sainz. O Pérez, como sempre, o pior dos oito primeiros, como a gente já tem falado para vocês há muito tempo aqui no canal. E esse gráfico reforça que a Red Bull foi sim a quarta força do grande prêmio, conforme citei no vídeo anterior. Você tem as duas McLarens, as duas Mercedes e uma Ferrari à frente da Red Bull, sendo que a outra Ferrari está ensanduichada nas Red Bulls. A Red Bull foi a quarta força e é incrível ver como ela está tendo um paralelo muito grande com a Brown GP, que caiu muito de desempenho. A gente sabe que a Brown não tinha dinheiro para o desenvolvimento, não estava conseguindo desenvolver seu carro. Já a Red Bull tem o dinheiro, tem os recursos, mas simplesmente as coisas não estão se encaixando. E o Verstappen deu, assim como na Bélgica, muita sorte do Lando Norris não conseguir capitalizar muito mais em cima disso. Mas vamos ver para os próximos grandes prêmios, porque a Red Bull deve estar coçando a cabeça de forma absurda. No meio do pelotão está aquele bolo ali que você já conhece, a gente vai falar num próximo vídeo sobre o banimento do Magnussen, ou suspensão do Magnussen. Eu quero saber a sua opinião sobre a performance dos pilotos aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!